Caso Cris, empresária pode ter sido vítima de enforcamento. Enquanto o resultado do IML é aguardado, o ex-marido da vítima e principal suspeito do crime presta depoimento à polícia. 24 de junho de 2020 às 15 horas e 20 minutos. O Cidade Alerta segue acompanhando o caso de Cristiane, de 33 anos, que foi encontrada sem vida em sua residência e a causa da morte registrada como natural, embora relatos apontem para o contrário. Dessa vez, a polícia encontrou alguns indícios de que a empresária pode ter sido vítima de enforcamento. Entenda. Considerado por familiares da Cristiane como principal suspeito da morte, Robert, o ex-marido, prestou depoimento à polícia na última terça, 23. Jéssica, a namorada dele, falou pela primeira vez com a imprensa e confirmou que ficou com o filho da empresária e de seu companheiro quando os dois estavam juntos pouco antes da notícia da morte. Luiz Batty revelou com exclusividade que a polícia vê indícios de que Cris possa ter sido morta por enforcamento. Robert é o ex-marido de Cris, mas ainda se relacionava com a empresária, contém uma filha de cinco anos. Para a família da vítima, houve um assassinato e as principais suspeitas recaem sobre ele que teria estado com ela no dia de sua morte. A morte de Cris virou um grande enigma desde que foi registrada, inicialmente, como morte natural, embora todos os indícios apontassem para o contrário. Para a família da vítima, houve um assassinato. O corpo da empresária foi encontrado em cima de sua cama, com marcas de sangue. A família também alega que havia diversas marcas de agressões em seus braços e pescoço. A polícia ainda aguarda o IML para saber realmente a causa da morte de Cris. Continue acompanhando esse e outros casos no Cidade Alerta. De segunda a sábado, a partir das 17 horas em ponto, na Record TV.